Vou chamar o item 36. O processo 48.500.181.2011.21. Pedido de reconsideração interposto pela Eletropaulo Metropolitana da Cidade de São Paulo, S.A., em face da resolução homologatória 1.317 de 2012, que homologou o resultado da sua terceira revisão tarifária periódica, que fixou as tarifas do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Está ok, todos com voto? Não conseguiu projetar? Está ok? A resolução homologatória 1.317, de 18 de dezembro de 2012, homologou o resultado da terceira revisão periódica da Eletropaulo Metropolitana Eletrizade de São Paulo, a S.E. Eletropaulo, e fixou as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia. Inconformada, em 17 de julho de 2012, a Eletropaulo interpôs pedido de reconsideração da decisão contida na resolução 1.317, de 2012, mediante o qual solicitou reconsiderar parcialmente as glosas efetuadas na base de remuneração regulatória decorrente da fiscalização de base de remuneração regulatória, bem como rever os percentuais de CA apurados para concessionária na fiscalização do ativo imobilizado em serviço do AIS. Os principais argumentos e pleitos serão apresentados a seguir. Em relação à base de remuneração regulatória blindada, a S.E. Eletropaulo solicitou blindar a base de remuneração regulatória do segundo ciclo e mantê-la blindada no terceiro ciclo, considerar que qualquer ajuste pontual na base de remuneração regulatória blindada, para mais ou para menos, em preço ou em quantidade, feito sem o trabalho minucioso que a própria agência disse ser necessário a reavaliação da base de remuneração regulatória blindada, comprometeria a avaliação de consistência global inter e inter, empresas que orientou suas decisões sobre blindagem tomada desde 2003, a noção do regime de serviço pelo preço, em que o objetivo não é buscar os valores dos custos da concessionária e a correspondência exata com as receitas por ela oferida, mas sim fixar referencial regulatório e incentivar a eficiência da concessionária e apontou à empresa também que a estabilidade das regras e a confiança e credibilidade dedicadas ao regulador e ao país ao longo do período de 2002 a 2012, a que o relator se referiu no item 74 do seu voto original, gerando efeitos adversos na taxa de retorno exigida do mercado para investimento do setor elétrico. Bom, esses foram os pontos argumentados pela empresa. Quanto ao ajuste pontual na base de remuneração regulatória blindada, realizado pela ANEL, a concessionária apresentou os seguintes argumentos, que a base de remuneração regulatória da Eletropaulo foi aprovada no primeiro ciclo, a partir de análise de consistência global, conforme reconhecido pela ANEL, o que significa dizer que os valores e as quantidades totais blindados eram razoáveis quando considerados em conjunto. que a análise de consistência global deveria ser considerada como fator determinante no caso da definição do valor da base da Eletropaulo do primeiro ciclo, porque a ANEL decidiu blindar no segundo ciclo e manter blindado no terceiro ciclo esse valor da base da Eletropaulo, assim como as demais, todas as outras distribuidoras do país, que a decisão no segundo e no terceiro ciclo de blindar e manter blindada, respectivamente, a base de remuneração do primeiro ciclo estava em consonância com o regime de serviço pelo preço, segundo o qual não era necessário, necessária a averiguação dos custos e das receitas exatas da concessionária, mas apenas um padrão regulatório, que os ativos em operação no serviço público de distribuição de energia elétrica que não constavam da base de remuneração regulatória deviam nela ser incluídos, mediante adição de forma análoga a decisões da ANEL de excluir da base blindada da Eletropaulo mediante baixa determinados ativos por ter entendido que eles não estavam em operação nos serviços públicos de distribuição, que a prova apresentada pela Eletropaulo era lícita, pertinente e necessária à demonstração de que havia ativos em operação no serviço público de distribuição de energia elétrica que não constavam da sua base de remuneração regulatória, portanto, a administração devia analisá-la conforme determina os artigos 3º, inciso 3º, artigo 38, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 9.784, de 1999. Alega a empresa ainda que a demonstração de que a base de remuneração regulatória do primeiro ciclo fora submetida a testes de consistência global, assim caso a decisão referente aos condutores baixados fosse mantida e os ativos que ficassem em operação e não constassem da base de remuneração regulatória da Eletropaulo não fossem incluídos nessa base, haveria violação à finalidade para a qual as revisões tarifárias periódicas foram criadas. O equilíbrio econômico-financeiro e, por fim, aponta a empresa, que a ANEL tinha o dever de adotar a postura de precaução para evitar a concretização do potencial dano a Eletropaulo e a seus consumidores e reavaliar a decisão tomada, seja para revê-la em consideração a análise de consistência global que a própria ANEL realizou no passado, seja para mais, ao menos, incluir na base de remuneração regulatória da concessionária os ativos que comprovadamente estavam em operação no serviço público de distribuição de energia elétrica, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e a sustentabilidade do serviço e afastando o risco e dano à coletividade. A respeito de outras alterações pontuais na base de remuneração regulatória blindada, a Eletropaulo apresentou os seguintes requerimentos. A consideração em sua base de remuneração regulatória blindada no terceiro ciclo dos ativos pertencentes ao Grupo 1, ou seja, aqueles ativos imobilizados que nunca pertenceram à ETD Itaim e ainda estavam em operação, e os ativos do integrante do Grupo 2, que são ativos que pertenciam à antiga ETD Itaim, mas que foram posteriormente transferidos para outras estações transformadoras de distribuição. E como pedido subsidiário, o argumento relativo à impossibilidade de revisão de ativos pertencentes à base de remuneração regulatória blindada. Solicitou à empresa a retificação do quantitativo de medidores de 1,62 mm para 0,36 mm, com pedido subsidiário ao argumento relativo à impossibilidade de revisão de ativos pertencentes à base de remuneração regulatória blindada. A reclassificou à empresa ainda a reclassificação implementada pela fiscalização que altera a forma de remuneração de ativos que pertenciam à base de remuneração regulatória blindada, pois contrariaria o conceito de blindagem de base de remuneração regulatória, portanto, não devia ser realizado. Que o equilíbrio econômico-financeiro estabelecido no primeiro ciclo, preservando-se o valor global, deveria ser observado, caso se entendesse que a reclassificação das contas não alterava o conceito de blindagem da base de remuneração regulatória. Que os bens indicados na tabela constante do item 4.3.37 deviam ser mantidos na base de remuneração regulatória da S. Eletropaulo para o terceiro ciclo, independente do reconhecimento da existência de conflito presente no submódulo 2.3 do PRORET e da interpretação que passasse a preponderar a partir da resolução desse conflito. Aponta a empresa ainda que a quantidade total de transformadores de força reconhecidos em sua base de remuneração regulatória devia ser revisada de modo a considerar o quantitativo efetivamente colocado a serviço da concessão. Sobre o tema base de remuneração regulatória incremental, a Eletropaulo alegou que os percentuais de com ICA aprovados pela ANEL para a composição da base de remuneração regulatória incremental da Eletropaulo eram inadequados para assegurar a devida remuneração e a depreciação dos investimentos realizados no período incremental. E diante de tal argumento, a empresa pleiteou a revisão de tais percentuais para contemplar os custos indiretos necessários ao investimento que além da supervisão e fiscalização deviam incluir também o gerenciamento, projeto ou subsidiariamente se houvesse preferência da ANEL em usar o percentual limite adotar o valor de 15% conforme consta do manual de operação anexo à portaria 85 de 20 de fevereiro de 2009 do Programa Nacional de Universalização da Eletrobras. Pleiteou ainda reconsiderar as classes de custos excluídos referentes às STO e materiais que não eram o AR nem com que representavam 278 milhões ou subsidiariamente reconhecer no mínimo 227 relacionados à classe de custos excluídos referente ao STO e materiais que não eram o AR nem com cuja comprovação já foi efetivada pela Eletropaulo por meio de inúmeras notas fiscais que comprovam os custos contabilizados como investimentos apresentados aqui à ANEL e ao SFF. considerar 18.196.980 reais como custo mão de obra direto em obras de emergência em RDA além dos 8.895.025 reais referente a custos mão de obra própria diretos em pagamentos programados em RDA totalizando 27.092.000 reais em custos de mão de obra própria em obra utilizar percentual de 80% para o ajuste de quantitativo de RD aérea e RD subterrânea de componentes menor adotar a linha de transmissão Milton Forna Saro remédios os percentuais apresentados no laudo de avaliação com com de 135,23% e CA de 255,74% ou subsidiariamente adotar para as linhas de transmissão os percentuais obtidos na metodologia da ANEL sem limitações pleiteia a empresa ainda considerar subsidiariamente caso não fosse atendido os pleitos referentes a CON e a CA os valores compatíveis com os percentuais obtidos pelos métodos alternativos de 30,81% de CON e 64,16% de CA ou 37,7% de CON e 75,30% de CA pleiteia a S. Eletropaulo que seja mantida na base de remuneração da empresa para o terceiro ciclo os bens indicados na tabela constante do item 5.89 do recurso independente do reconhecimento da existência do exposto conflito presente no submódulo 2.3 do PRORET e da interpretação que passa a preponderar a partir da resolução do conflito e por fim a empresa pleiteia que seja concedido a ela, a Eletropaulo a oportunidade de reapresentar os documentos relativos a sobras físicas a terrenos sem documentação comprobatória e a conciliação físico contábil complementando-os com novos arquivos, argumentos e esclarecimentos quanto ao tema obrigações especiais a Eletropaulo informou que aos consumidores que anteciparam pedidos de ligação e foram atendidos entre 30 de abril e 11 de novembro de 2003 a concessionária deveria devolver integralmente os recursos aportados até 31 de dezembro de 2009 e após 11 de novembro de 2003, data de edição da lei 10.762 até 26 de fevereiro de 2007, devolver parte dos recursos aportados até fevereiro de 2008 a empresa argumentou que o direito dos consumidores de cobrar da Eletropaulo os valores antecipados para a realização das ligações prescreveria em 1º de janeiro de 2015 para aqueles consumidores atendidos entre 30 de abril e 11 de novembro de 2003 e em 27 de fevereiro de 2013 para aqueles atendidos entre 12 de novembro de 2003 até 27 de fevereiro de 2007 e diante disso requereu que, enquanto não prescrevesse o direito dos consumidores quanto à devolução dos valores envolvidos a ANEL reconsiderasse a determinação de contabilizar tais recursos na conta de obrigações especiais devendo assim mantê-los contabilizados para passivos financeiros e os demais débitos não fossem estornados conforme exposto nos itens 6.22 e 6.23 do recurso Sobre o cálculo das perdas não técnicas a empresa pleiteou a revisão da trajetória regulatória definida para a Eletropaulo tendo como parâmetro a exclusão dos valores de perdas não técnicas considerados outliers identificados conforme a metodologia constante do estudo de tendências outlier em relação ao intervalo de confiança ou subsidiariamente identificados conforme o primeiro estudo descrito no pedido de reconsideração outlier em relação aos levios de projeção A SRE, por meio do Memorando 237, de 2 de maio recomendou o não provimento do pleito relativo à definição da trajetória das perdas não técnicas regulatórias da concessionária Já a SFF, pela nota técnica 154, de 29 de abril analisou tecnicamente os pleitos apresentados pela Eletropaulo relativos à base de remuneração e opinou pelo provimento parcial ao recurso administrativo resultando nestes novos valores da base de remuneração da distribuidora para o terceiro ciclo ou seja, a base de remuneração bruta para R$ 10.867.752.158,86 a base de remuneração líquida R$ 4.554.387.957,74 referência 30 de junho de 2011 e a taxa de depreciação média de 4,124% que é o da resolução R$ 367.2009 e de 3,87% que é o da resolução R$ 474.2012 e por intermédio do Memorando 820, de 19 de junho a SFF informou a SRE os valores decorrentes da análise do pedido de reconcentração da concessionária relacionados a seguir ativos imobilizados em serviço a IS da atividade de distribuição são deduzidos os valores de servidões, terrenos, bens administrativos, veículos, móveis e utensílios bem totalmente apreciados e obrigações está no valor de R$ 1.244.000.000 sobre o qual deve ser calculada a cota de depreciação de R$ 10.867.752.158,86 que a base de remuneração líquida da distribuição seria então de R$ 4.554.000.000 e que a cota anual de depreciação média de R$ 448.186.099 os números da eletopal são todos de grande magnitude e investimentos realizados no período incremental que deviam ser considerados no recálculo do fator X no valor de R$ 1.052.000.000 e em 4 de julho de 2013 a SFF informou a Eletropaulo via fax o resultado das análises efetuadas pela superintendência e os ajustes efetuados nos investimentos incrementais da concessionária no terceiro ciclo que impactava no cálculo do fator X e diante disso a área técnica concedeu 15 dias para manifestação sobre os ajustes efetuados para resguardar a integral observância aos princípios da ampla defesa do contraditório e mediante a carta de número 3 de 19 de junho a Eletropaulo reiterou os pleitos constantes do pedido de reconsideração em relação à base incremental ao percentual de custos adicionais de medidores a contabilização das obrigações especiais dos recursos relacionados às resoluções 250 e 368 e à base blindada em relação ao pedido de recalco do fator X e a aplicação do fator de ajuste nas obrigações especiais a empresa sugeriu que o valor das obrigações especiais a ser deduzido do valor dos investimentos realizados com capital próprio e com capital de terceiro após a aplicação do fator de ajuste também fosse o valor resultante da aplicação do fator de ajuste a fim de evitar incongruência nos cálculos e desconsideração de investimentos efetivamente realizados pela concessionária a Eletropaulo concordou com o percentual de fator de ajuste aplicado sobre os investimentos incremental apurado pela SFF por meio do memorando 1020 de 29 de junho a SFF então informou a SRE que após analisar a manifestação da Eletropaulo concluiu pela ratificação das informações constantes no memorando 820 já a SRE pela nota técnica 337 de agosto analisou o pedido de reconsideração da Eletropaulo apresentou os efeitos econômicos dos novos valores da base de remuneração da concessionária informados no memorando da SFF sobre o resultado final da terceira revisão e reiterou o posicionamento manifestado no memorando 237 relativa à análise do pedido referente às perdas não técnicas a procuradoria da ANEL se manifestou por meio do parecer 622 de 16 de dezembro analisou os aspectos jurídicos do pedido de reconsideração da Eletropaulo e a SFF pela nota técnica 427 de 16 de dezembro apresentou sua análise técnica em relação à reclassificação de ativos constantes da base de remuneração é o relatório A sustentação oral será feita pelo Dr. André Luiz Gomes da Silva diretor da Eletropaulo Bom, bom dia Vou falar aqui do pedido de reconsideração Aqui é um quadro que mostra os pleitos da Eletropaulo em base de remuneração regulatória e perdas não técnicas Basicamente, o relatório do Dr. André Pepitone já contextualizou bem os pedidos da S. Eletropaulo De investimento realizado e não reconhecido na BR incremental a gente está falando de 542 milhões de reais e alteração de ativos da base blindada de 1 bilhão 260 milhões de reais que dá uma perda de receita tarifária para a Eletropaulo de algo em torno de 772 milhões Trajetória da ANEL para as perdas não técnicas para o período de 2011 a 2015 é de um ponto percentual é a trava, é o máximo que a ANEL coloca de trajetória e a nossa proposta seria uma trajetória menor eu vou falar mais à frente a respeito dessa nossa proposta E com esse quadro, a nossa preocupação é que os impactos desses resultados do terceiro ciclo pode comprometer a sustentabilidade da concessão que a gente está falando, o Dr. André falou bem são números bastante expressivos quando se fala de Eletropaulo Bom, passando aqui para o próximo slide isso daqui é um quadro resumo eu não vou explicar item a item alguns itens eu explicarei com mais detalhes ali na frente mas só para dar um panorama geral dos pleitos Bom, na base incremental a gente não teve o reconhecimento de um valor total de 348 milhões de com e cá teve uma manifestação favorável da área técnica também constante do relatório do Dr. André no valor de 118 milhões de reconhecimento de com e cá ainda estava em avaliação o percentual de com e cá de medidores que é algo em torno de 50 milhões inclusive a gente estava ainda em discussão com a área técnica nos últimos dias a respeito desse tema Bom, o segundo ponto obrigações especiais que também já foi colocado é a transferência dos valores do passivo financeiro para a conta de obrigações especiais na hora da formação da baixa remuneração incremental da concessionária Esses valores são aqueles valores devidos da resolução 250 e 368 que as concessionárias têm que devolver para os consumidores e a SFF procedeu a uma reclassificação desse valor de passivo financeiro de 68 milhões para obrigações especiais e a concessionária a gente entende que não pode ser feita essa reclassificação mesmo porque o direito desses consumidores ainda nem prescrito estava em 2011 então ele deveria ficar na conta de passivo financeiro Na BRR blindada a gente teve alteração do valor regulatório de 1.26 bi Os quatro principais itens é a baixa do cabo 1272 que são 728 milhões de reais reclassificação de ativos da base blindada para a nova base de anuidade regulatória então uma reclassificação de contas que montam a 346 milhões de reais baixa de ativos da SE Itaim 105 milhões de reais Aqui na SE Itaim, só para explicar é uma SE que foi desativada e a alegação da SFF é que esses ativos foram considerados na base incremental a gente tem uma demonstração de que todos os ativos uma grande parte dos ativos da SE Itaim foram transferidos para outras substrações da Eletropaulo ou utilizados para outros fins dentro da empresa então são 105 milhões de reais esse valor e alteração da quantidade de transformadores de força que montam 82 milhões e isso dá os 1.26 bi de alteração do valor regulatório da BRR blindada da S. Eletropaulo Quanto às perdas não técnicas o nosso pleito é a questão da empresa Benchmark utilizada para a S. Eletropaulo quando você faz o estudo a gente verifica que as duas empresas Coelce e Coelba são outlier na amostra de empresas utilizadas para definição de perdas e tem uma situação mais agravada porque como a nossa revisão tarifária foi postergada e a nossa meta passou de 0,32 para 1 ponto percentual as ações de gestão da concessionária ficam prejudicadas lembrando que a metodologia já era conhecida então dava para você ter uma noção de qual seria a sua empresa Benchmark a grande questão é que uma das empresas alterou seus dados pouco antes da revisão tarifária da Eletropaulo então nosso Benchmark mudou um mês e meio da revisão tarifária então aquilo que a gente imaginava que daria uma trajetória de 0,49 foi para 1% com a mudança dos dados pelo que eu entendi na época a própria empresa falou que os dados dela estavam errados e mandou de novo para a SRE então esse é o grande ponto aqui na perda das não técnicas bom, com relação ao com IK da base incremental nosso principal ponto é o percentual de com IK de medidores que não foram consideradas especificidades dos medidores reativos para apuração do com IK e também a utilização do percentual de 10% para custos indiretos e da base que se aplica o 10% para custos indiretos a gente acha também que isso mereceria uma apreciação mais detalhada da agência obrigações especiais eu acho que eu já falei lá na frente é essa transferência do passivo financeiro para obrigações especiais se tornando um redutor da base de remuneração para um passivo, uma dívida que a concessionária ainda tem com seus consumidores bom, passando aqui para o com IK de medidores esse é o percentual de com IK apresentado pela Eletropal do canto esquerdo 14,2756,88 e o reconhecido pela SFF e na nossa visão nesse percentual reconhecido pela SFF o SFF principal ponto são os medidores reativos que eu vou mostrar no próximo slide e a questão da apuração dos 10% medidor reativo qual que é a grande diferencial dele? ele tem um TC como componente menor dele que se olhar ali na tabela só o transformador de corrente são 117 reais que vai montar um com de 204,37 reais então, aplicar o percentual de medidor convencional para o medidor reativo e a quantidade de medidor reativo na Eletropal é significativa então, a gente acha que esses medidores deveriam estar na conta do medidor convencional ou serem tratados à parte para não contaminar também o com IK dos medidores convencionais então, se faria o com IK dos medidores convencionais e o com IK dos medidores reativos e a gente entende que isso não foi colocado no nosso cálculo de com IK final quanto ao custo adicional essa aplicação do percentual de 10% para os custos indiretos e só sobre serviço de terceiro a gente entende que deveria ser sobre serviço de terceiro mais material e as referências que a própria agência tem para custo indireto não tem relação com esses 10% a gente tem 13% na nota técnica 304 da SRE que estuda a questão de banco de preço referencial e o próprio programa Luz para Todos que usa 15% do valor total para definição dos custos indiretos então a gente entende que dado que foi utilizado um percentual regulatório de 10% e não o valor apresentado pela concessionária então que se adeque o valor regulatório utilizado que passe de 10% para 13% ou 15% bom, com relação a perdas não técnicas então a gente apresentou um estudo em que a Coelce e a Coelba as duas são outliers nas empresas utilizadas para definição da meta a gente entende que o regulamento já estava posto não tinha questão de outlier mas realmente essas duas empresas elas se demonstram outliers dessa amostra e a gente acha que deveria ser recalculada a trajetória de perdas excluindo os outliers como a trajetória foi definida retroativamente e a alteração da Coelba para a Coelce como benchmark que foi uma alteração que se a gente pegasse o regulamento se a gente não conseguia simular isso a tempo mesmo sabendo que a revisão estava provisória o que a gente pede é uma consideração que pelo menos no primeiro ano da Eletropaulo seja considerada a trajetória do segundo ciclo e recalculada o novo outlier para os próximos três anos e subsidiariamente o que a gente pede é deixa pelo menos 2012 0,32 o segundo ciclo e que se deixe o 1% da Coelce como referência para os próximos três anos é isso que a gente pede porque realmente essa alteração aconteceu e a gente não tinha como prever essa alteração a gente estava simulando tudo como Coelba que dava 0,49% bom então como consideração final já estou acabando aqui um minuto o resumo dos nossos pleitos base incremental é a confirmação do CONI-K no montante de 118 milhões que a SFF já tinha reconhecido parcialmente depende da aprovação aqui da diretoria revisão do percentual de CONI-K dos medidores reativos e o percentual de K para os medidores como um todo a transferência dos valores de passivo financeiro para a obrigação especial a gente não quer essa transferência a gente quer que ele continue como passivo financeiro então não passe mais a ser redutor da base de remuneração na base blindado o que a gente pede é a não alteração do valor regulatório aprovado no primeiro ciclo e blindado no segundo ciclo e nas perdas não técnicas a revisão da trajetória de perdas dado o cenário que eu mostrei para os senhores aqui anteriormente é isso obrigado Procuradoria Trata-se aqui de um período de reconsideração interposto pela Eletropaulo em face da resolução 13.17.2012 de homologação da sua revisão tarifária esse recurso ele trata de uma série de tópicos e pleitos e nem todos eles foram examinados pela Procuradoria que a maior parte desses tópicos são questões que não tem um debate jurídico e são questões essencialmente técnicas em relação a base de remuneração regulatória por exemplo a questão da reclassificação dos itens de bar a baixa da subestação Itaim a questão da quantidade dos trafos da base de remuneração regulatória da empresa a base incremental de com e cá a questão de perdas são todos tópicos que embora estivessem no pleito da empresa não foram objeto de consulta a Procuradoria até porque a matéria de fato não é essencialmente jurídica os pontos sobre os quais essencialmente a Procuradoria se debruçou no parecer 622 de 2013 foi a questão da baixa dos cabos uma quantidade significativa de cabos que foram baixados por ocasião da decisão da resolução homologatória 1317 cabos baixados por reconhecidos como inexistentes na base de ativos da empresa e a questão do tratamento das obrigações especiais bom em relação ao primeiro ponto que é o da baixa dos ativos nesse ponto a Procuradoria se alinha com a decisão que foi tomada pela diretoria na resolução 1317 de 2012 entendendo que identificado pela fiscalização que essa quantidade de cabos ela efetivamente não existia na base de ativos reais da empresa impunha-se aqui a sua baixa e a sua exclusão da base de remuneração pleito da empresa o argumento essencialmente é que essa movimentação de baixa por parte da ANEL esbarraria na decisão tomada em 2006 de blindagem da base de remuneração do primeiro ciclo e nesse ponto a Procuradoria além dos argumentos já identificados na decisão da diretoria de 2012 acrescentou a esses argumentos da diretoria uma análise em relação a resolução 493 de 2002 e de fato quando se percorre os dispositivos da resolução 493 se percebe lá no seu artigo 5º um comando para a concessionária realizar a equalização da base de ativos de forma que os dados contábeis refletivem os dados efetivamente existentes o artigo 6º trata de adições e baixas as regras para as baixas o artigo 7º reforça a possibilidade de movimentação dessa base nas revisões subsequentes que foi o que aconteceu por ocasião da terceira revisão tarifária e mesmo quando se fala em validação por amostragem se impõe em ato contínuo a necessidade de efetuar a conciliação físico contábil dos ativos então o que se percebe pela leitura de todos os dispositivos da 493 é que ela atribuía uma responsabilidade para a distribuidora que seria a de equalizar o controle patrimonial para que espelhasse os ativos efetivamente existentes e em em operação então a finalidade dessa dessa definição era que a base de remuneração condivesse ativos efetivamente vinculados a prestação de serviços públicos o que se coloca é que a blindagem tinha um objetivo também de preservar o que foi feito no momento da validação da primeira revisão tarifária que seria uma análise de consistência global na nossa percepção e examinando a luz da resolução 493 entendemos que essa análise de consistência global tinha essencialmente dois objetivos um de estimular a eficiência porque ela reconhecia ativos e investimentos considerados como prudentes e o outro de eliminar as divergências agora a nossa avaliação que a gente não pode fazer o raciocínio a contrário senso e entender que esse método comparativo que é feito exatamente para eliminar as divergências pode ser entendido como um elemento para preservar distorções então a nossa avaliação não se pode interpretar a blindagem da base de remuneração nem essa análise de consistência global e extrair dela uma interpretação jurídica que ela respaldaria a inclusão de ativos inexistentes na base de remuneração porque isso é a própria negação do propósito de uma análise de avaliação de uma base de remuneração de uma distribuidora entendemos que ao contrário esse objetivo seria propriamente um desvio de finalidade e reforçando os argumentos já utilizados pela procuradoria pela diretoria em 2012 uma das exceções da blindagem da base de remuneração é justamente a baixa de ativos que não estão em operação isso tem previsão no submódulo 2.3 do ProRet então entende a procuradoria que é perfeitamente válido esse movimento que foi feito pela ANEL em 2002 está em consonância com as regras e com o submódulo 2.3 do ProRet em relação ao outro pleito examinado pela procuradoria ele diz respeito a contabilização dos dos ativos que diziam respeito a antecipação de de recursos de investimento com recursos do do consumidor e que havia uma determinação da SFF para que fossem considerados e contabilizados como obrigações especiais nesse ponto também a procuradoria entende que embora tenha razoabilidade no posicionamento da SFF não é necessariamente a única solução regulatória para o caso do ponto de vista jurídico não há ilegalidade na atuação da da SFF mas essa é uma questão predominantemente regulatória a ser examinada pela pela diretoria então a conclusão do Padre C é quanto ao indeferimento do pedido de reconsideração ter posto pela Eletropaulo especialmente quanto a esses dois tópicos que foram examinados pela procuradoria recepciona-se o pedido de reconsideração contra a resolução 1317 de 2 de julho de 2012 pois foram preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal o pedido de reconsideração da Eletropaulo apresentou diversas discordâncias quanto a aplicação da metodologia para o cálculo da terceira revisão tarifária periódica da concessionária que foi homologada então pela resolução 1317 de 2 de julho em especial quanto a determinação da base de remuneração regulatória o mais controvertido tema do processo de revisão da empresa a contabilização de recursos na conta de obrigação obrigações especiais e a definição da trajetória regulatória para os níveis de perdas não técnicas esses seriam os três grandes grupos aqui do recurso a procuradoria geral da ANEL analisou os aspectos jurídicos do pedido de reconsideração da Eletropaulo pelo parecer 622 o qual esta relatoria colhe integralmente como fundamento deste voto os argumentos apresentados pela Eletropaulo para sustentar os pedidos sintetizados nos parágrafos terceiro e quarto do relatório são aqueles dois parágrafos onde eu apresento aqui todos os pleitos da empresa com nítidos reflexos nos demais pleitos indicam que a questão central a ser examinada diz respeito a possibilidade de ajustes pontuais na base de remuneração do indado na hipótese de ser verificada falta de sintonia desta com a realidade dos ativos efetivamente imobilizados em serviço a procuradoria da ANEL analisou os argumentos que fundamentaram esses pontos e entendeu que a discussão envolvia saber se a adoção do modelo de base blindada permitiria a realização de ajustes para que houvesse correspondência entre os valores aprovados e os ativos existentes em serviço caso a resposta fosse positiva o próximo ponto consistiria em saber se esses ajustes poderiam ser feitos tanto para baixa quanto para adicionar bens à base de remuneração regulatória blindada para o exame considerou a formação e a evolução da base de remuneração das distribuidoras desde o primeiro ciclo de revisão tarifária até o atual a seguir destacam-se alguns dos principais pontos analisados pela procuradoria e suas conclusões que devem ser acolhidas por esse colegiado a base de remuneração é o instrumento regulatório utilizado para fixar a tarifa do concessionário no regime de preço mediante a qual a ANEL reconhece o valor do investimento que confere à distribuidora então o direito de obter a taxa de retorno ao se considerar que na essência o regime tarifário do serviço pelo preço procura reproduzir ambiente de pressão concorrencial próprio de mercados competitivos sobre o agente regulado que explora a atividade de distribuição de energia em monopólio visando a incentivar mais eficiência alocativa e produtiva na prestação do serviço conclui-se que nem todos os investimentos feitos pelo concessionário podem ser repassados para as tarifas tal entendimento vem sendo externado pela procuradoria desde a emissão do parecer 32 de 2005 o qual afirmou que por se tratar de matéria pertinente a definição de tarifa das concessionárias somente os investimentos necessários e prudentes de acordo com a lógica jurídica e econômica é que fazem jus ao repasse tarifário a eficiência na realização dos investimentos pautou a resolução normativa 493 de 3 de setembro de 2002 que disciplinou o método para definir o valor da base de remuneração dos distribuidores no primeiro ciclo conforme se extrai da nota técnica conjunta SRSFF de número 148 de 2002 e assim dizia as áreas técnicas que o nível de investimento a ser remunerado mediante cobertura tarifária não deve incentivar o excesso de investimento no setor nem tampouco o atraso ou a interrupção de projetos uma base de remuneração super avaliada pode estimular os investimentos os investidores a comprometerem recursos em investimentos de longo prazo acima do que seria necessário para o atendimento da demanda configurando uma situação de ineficiência alocativa já a regulação de tarifas deve estimular também uma maior eficiência produtiva nas empresas que participam nos segmentos monopolistas da indústria o que significa que o método escolhido para determinar a base de remuneração deve ser compatível com preços que não dividem significativamente dos custos de uma produção eficiente eficiente fecha chorifado de operação ativo de ferido obrigações especiais proporcionalmente ao valor do investimento da concessionária e capital de giro estritamente necessário à movimentação da concessionária o artigo terceiro por sua vez previa a realização de ajuste no ativo imobilidade e serviço mediante processo de avaliação dos ativos utilizando como método o valor novo de reposição conforme definido nos anexos 2, 5 e 7 da resolução o parágrafo 4 do artigo terceiro definia que os valores resultantes do processo de avaliação estavam sujeitos a ajustes conforme previsto nos anexos da resolução em decorrência de fiscalização ou auditoria determinada pela ANEL o artigo 5º determinava que para a primeira revisão tarifária periódica a concessionária deveria realizar a equalização da base de dados dos ativos de forma que os dados contáveis refletissem os ativos efetivamente existentes o artigo 12 reforçava essa ideia ao impor que a concessionária estabelecesse mecanismos visando garantir que seu sistema de controle patrimonial a partir da conciliação de dados efetuados nos termos do artigo 5º estivesse atualizado e novamente refletisse o ativo efetivamente existente já o artigo 6º determinava que uma vez definida a base de remuneração inicial as adições seguiam a metodologia definida pelo manual de contabilidade do serviço público e as baixas e as transferências de ativos seriam efetuadas de acordo com o valor registrado na base de remuneração então formada o artigo 7º estatuia que na revisão tarifária periódica subsequente a base de remuneração a ser considerada incluiria as movimentações efetuadas no período anterior a data de revisão e seria revista e avaliada conforme critérios definidos na própria resolução e já o artigo 10 afirmava que a ANEL estabeleceria metodologia para comparação de ativos entre concessionários e poderia então utilizá-la para definir ajustes nos valores a serem considerados quando da formação da base de remuneração verifica-se portanto que além de estipular critérios de valoração da base hipóteses de alteração desses valores por movimentação e casos de ajustes a serem realizados pela ANEL na avaliação por meio de comparação de ativos entre concessionárias a resolução 493 de 2002 ainda atribuía à concessionária a responsabilidade de equalizar seu controle patrimonial para que ele espelhasse os ativos efetivamente existentes em serviço o procedimento de avaliação de alguns ativos realizada por empresa credenciada pela ANEL no entanto permitia que a validação das listas de engenharia pudesse ocorrer por amostragem nos termos do item 13º do tópico 2 do anexo 5 da resolução e ressalta-se que após a avaliação da lista de engenharia a concessionária juntamente com a empresa avaliadora deveria efetuar a conciliação físico contábil dos ativos conforme previsto no item 13 do anexo 7 do regulamento constata-se senhores diretores portanto que em etapa subsequente a avaliação a validação da lista de engenharia a avaliadora em conjunto com a concessionária deveria cruzar os registros com os arquivos das vistorias de campo e os dados contábeis de modo a conferir tratamento das chamadas sobras ou seja os descasamentos verificados entre os dados a fim de obter sistema final de controle patrimonial do ativo imobilizado em serviço que refletisse então a situação física real a resolução 493 de 2002 embora autorizasse que a empresa avaliadora fizesse inspeções de campo por amostragem aleatória para avaliação das listas de engenharia determinava a realização de cruzamento posterior de dados de diferentes fontes contábeis de engenharia de operação e de inspeções de campo de maneira que ao final desse procedimento a concessionária pudesse dispusesse de sistema de controle patrimonial confiável e condizente com a situação física real assim a finalidade era que a base de remuneração regulatória contivesse única e exclusivamente ativos efetivamente existentes vinculados à prestação do serviço público no segundo ciclo da revisão tarifária a ANEL optou por não rever a base das distribuidoras fixadas no primeiro ciclo com efeito a metodologia de fixação da base de remuneração regulatória no segundo ciclo estabeleceu a chamada blindagem da base de remuneração do primeiro ciclo esse conceito foi introduzido inicialmente pela resolução 234 de 2006 e mantido pela resolução 338 de 2008 nos termos do item 1.7 do anexo 1 revela-se contudo que essa blindagem não significava imutabilidade ao longo do prazo de vigência da concessão de serviço público do valor aprovado para a base do primeiro ciclo conforme se observa no item I do mesmo item 1.7 do anexo 1 da resolução 338 de 2008 temos os seguintes positivos que a base blindada deve ser expurgada as baixas ocorridas entre as data base do primeiro e segundo ciclo de revisão tarifária ou seja você tem uma base com os ativos e essa base é dada baixa nos ativos que saem de serviço o aperfeiçoamento proposto nessa resolução não se aplica a base de remuneração validada no primeiro ciclo a exceção das baixas depreciação e atualização monetária ficam blindados os valores validados no primeiro ciclo de revisão tarifária inclui-se nessas exceções as apurações dos valores para as contas de almoxarifado de operações e ativos de ferido a mesma providência foi adotada no terceiro ciclo de revisão tarifária conforme se deprende dos seguintes dispositivos do submódulo 2.3 do PRORET aprovado pela resolução 457 de 2011 e aqui eu destaco a disposição do item F dos parágrafo 8 do sub-item 3.2 onde dizia que os aperfeiçoamentos propostos nesse submódulo não se aplicam a base de remuneração validada no segundo ciclo à exceção das baixas ou seja as baixas depreciação e atualização monetária ficam blindados os valores do segundo ciclo então aqui já começam a surgir o conceito que à exceção das baixas das depreciações e atualizações monetárias ficam blindados os valores constitui-se dessa contextualização que a blindagem da base de remuneração do primeiro ciclo e posteriormente a do segundo ciclo jamais implicou o congelamento dos valores blindados nos termos dessas disposições normativas tais valores sofrem influência do efeito do transcurso do tempo daí a incidência de atualizações monetárias e depreciação bem como de efeitos decorrentes da movimentação física dos ativos valorados que saem de operação isto é a operacionalização da baixa bom isso aqui seria um histórico aqui dos nossos regulamentos diante do DDC histórico passa-se a análise da baixa dos condutores elétricos da base de remuneração do terceiro ciclo no caso da S Eletropaulo então em conformidade com a nota técnica 258 de 2012 da SFF de 25 de junho os valores do laudo de avaliação de ativos encaminhados pelo Eletropaulo no terceiro ciclo eles foram objeto de diversos ajustes e reduções dentre os quais foi dado baixa em 246.474,87 metros de cabo que embora contassem eles estavam na base blindada referente ao primeiro ciclo não mais figuravam nos dados contábeis de 31 de janeiro de 2011 da concessionária por ocasião da homologação dos resultados do terceiro ciclo da Eletropaulo a diretoria colegiada da ANEL endossou o entendimento da área técnica de que os condutores inexistentes deveriam ser baixados da base blindada evitando-se que os consumidores remunerassem a concessionária na tarifa por um ativo inexistente então a superintendência de fiscalização atuando no terceiro ciclo ao comparar a contabilidade da empresa com o laudo de avaliação em momento algum foi contar a arquivo em campo que isso fique bem claro você tem uma contabilização que representa o valor de aquisição do bem quantitativo valor de aquisição e um laudo que é o quantitativo com o valor novo de reposição então se comparar a contabilidade com o laudo a gente já passa do pressuposto que o que varia nos dois documentos são os valores monetários mas quantitativos são os mesmos um representa o valor de aquisição que está na contabilidade e o outro é aquele bem pelo valor novo de reposição então um conceito aqui nós já temos que se firmar não pode haver diferença de quantitativo é a mesma coisa senhores diretores fazendo aqui uma analogia para facilitar a compreensão de quem nos ouve é o tratamento de um carro um carro onde você declara no imposto de renda pelo valor que adquiriu vamos supor compramos um carro em 2010 no valor de 37 mil reais bota no imposto de renda e esse carro hoje estaria no laudo pelo valor normal deveria estar o que? uns 22 mil reais então essa diferença entre contabilidade e laudo de uma forma sintetizada claro para permitir a melhor compreensão mas um ponto nós temos diferença de valores mas o bem é um só é um carro no imposto de renda e um carro valor hoje um carro na contabilidade e um carro no laudo então os bens entre laudo e contabilidade não podem variar e o que aconteceu nesse processo é que se observou que na contabilidade havia 10 mil metros de cabo desse cabo específico vamos chamar aqui cabo de alumínio e a especificação está no voto e no laudo tínhamos enfrentar encontrado 256 mil 474,87 metros então o que a superintendência fez foi dar baixa no ativo que não existente tornando esse ativo condizente com a contabilidade que era representava o que de fato estava em serviço seriam 10 mil metros de cabo então é isso por ocasião da homologação dos resultados do terceiro ciclo do eletropaulo a diretoria colegiada da ANEL endossou o entendimento da área técnica de que os condutores inexistentes ou seja os 246 mil 474,87 metros de cabo de alumínio eles deveriam ser baixados da base blindada evitando-se que os consumidores remunerassem um ativo que não estava em serviço e de acordo com o voto condutor dessa decisão a baixa de ativos que não mais se encontravam em operação ela encontra respaldo no submódulo 2.3 do PRORET de que evidencia que somente deve integrar a base de remuneração os ativos alocados ao serviço de distribuição logo seja porque foram baixados ou porque talvez jamais tenham existido ativos que não estão alocados à prestação do serviço concedido eles devem ser baixados essa foi a reflexão no voto condutor da matéria em seu pedido de reconsideração a Eletropaulo se insurgiu contra o entendimento da diretoria acerca do alcance da blindagem da base para concessionário na formação da base de remuneração do primeiro ciclo a ANEL adotou o método de consistência global que foi sustentado aqui pelo representante da empresa que consistia em comparar o resultado das avaliações efetuadas pelas empresas avaliadoras com outros dados da concessionária como o valor original contábil dos ativos corrigidos e com os resultados da avaliação dos ativos de outras concessionárias de características semelhantes a Eletropaulo sustentou que essa análise se compatibilizaria com o regime do serviço pelo preço em que o objetivo não é buscar os valores dos custos da concessionária e a correspondência exata com a receita por ela oferida mas sim fixar um referencial regulatório e incentivar a eficiência da concessionária além disso afirmou a empresa que a ANEL ao utilizar esse método assumiu o risco de haver eventuais distorções entre os valores constantes da base de remuneração regulatória blindada e os de mercado segundo a AES Eletropaulo sempre que se considerar fazer um ajuste pontual em um ativo que consta de base de remuneração blindada deve-se levar em conta todo o processo descrito acima que levou a sua aprovação e não apenas o seu valor quantitativo ou qualitativo pontual isoladamente e como a confiança da agência na análise de consistência global foi fator determinante para a blindagem da base e a própria agência disse recentemente que reavaliar a base exigiria um trabalho minucioso que não foi feito no presente caso a presunção necessariamente deve ser no sentido de que qualquer ajuste pontual de maior vulto em quantidade ou preço para mais ou para menos desequilibrará a concessão porque comprometerá a consistência global do valor final da base de remuneração regulatória que orientou a decisão quanto a blindagem e será feito de maneira isolada e parcial sem o trabalho minucioso que na visão da própria agência seria necessário e sem isonomia com as distribuidoras que não terão alteração no valor de sua base blindada a empresa argumentou ainda citando alguns exemplos de bens que deveriam ser adicionados à sua base de remuneração que se todos os diretores concordassem que somente devem integrar a base ativos em operação alocados ao serviço de distribuição e que portanto havendo algum ativo que não preencha tais requisitos ele deve ser excluído da base mediante sua baixa da mesma maneira os mesmos diretores ao contrário e o censo chegarão à conclusão de que havendo algum ativo que preencha tais requisitos está em operação alocada ao serviço de distribuição mas que não conste da base tal ativo deva ser incluído na base mediante adição verifica-se que a eletropaulo basicamente discorda da possibilidade de se efetuarem ajustes pontuais na base blindada por entender que o método utilizado na definição desta no primeiro ciclo blindada no segundo foi o conceito de consistência global de sorte que não caberia realizar emendas parciais isoladas apenas um trabalho minucioso de revaloração da base de remuneração como um todo aplicável a todas as distribuidoras permitiria segundo a eletropaulo que os valores validados na blindagem pudessem ser alterados não merecem prosperar tais argumentos pois apresentam visão distorcida do contexto do conceito de blindagem da base de remuneração a procuradoria esclareceu com que se concorda que o método comparativo utilizado pela ANEL para validar o laudo de avaliação da base de remuneração do primeiro ciclo buscava detectar e eliminar distorções de valoração e não criá-las conforme se consta da nota técnica número 148 desse conjunto SRSFF que fundamentou a proposta de metodologia de definição da base de remuneração do primeiro ciclo transcrita a seguir eu vou ler aqui alguns trechos as áreas técnicas apontam que é imprescindível senhores diretores que os modelos para determinação da base de remuneração incluam métodos que permitam a comparação dos conjuntos de ativos entre concessionários com propósito de estimular a eficiência dos investimentos realizados e evitar distorções na base de remuneração a aferição e ou análise comparativa dos resultados obtidos poderá determinar a necessidade de ajustes e expurgos nos resultados obtidos pela avaliação patrimonial a valor de mercado e a procuradoria acrescentou o que dizer que a intitulada análise de consistência global respaldaria a inclusão de ativos inexistentes na base significa negar os propósitos dessa análise que não são o estímulo à eficiência fim último do regime tarifário de serviços pelo preço e a eliminação de distorções na base de remuneração com efeito diz a procuradoria admitindo-se em princípio que nem todo investimento que o agente declarar ter realizado pode ser incluído na base de remuneração no regime de serviço pelo preço mas não somente os eficientes e prudentes com muito mais razão deve ser rejeitada investimentos fictícios a rigor nessa hipótese sequer haveria de se falar em ineficiências mas sim em enriquecimento sem causa além disso a avaliação comparativa entre a concessionárias não pode se contrapor senhores diretores ao espírito da resolução 493 de 2002 de assegurar que as concessionárias mantenham um sistema de controle patrimonial confiável e condizente com a situação física real dos ativos conforme se verifica na nota técnica 148-2002 ainda sobre esse ponto a procuradoria assinala e que eu vou ler pela pertinência que não parece plausível a tese de que a validação da base de remuneração do segundo segundo análise de consistência global tenha criado um simples referencial regulatório que não necessitava ter correspondência com os ativos físicos efetivamente existentes em operação e soa especialmente desarrasado essa tese ao se observar que o artigo 6º da resolução 493 de 2003 e posteriormente a resolução 368-2008 e o submodo 2.3 do PRORET deixam claro que a base de remuneração inclusive a blindada deve ter os valores alterados em caso de baixa de ativos se a baixa reflete uma movimentação física isto é a desativação de um ativo que estava em operação é para o suposto implícito que a base de remuneração deve ter uma correspondência com a situação real com a situação real ou seja com a situação física a sede de emitir que a base contém ativos inexistentes estes nunca poderiam ser desativados fisicamente e portanto não seriam jamais baixados em consequência a concessionária receberia remuneração até a completa amortização de investimentos que de fato não foram feitos o que põe em evidência não parecer ser esta a interpretação mais adequada a tese que a procuradoria aqui explora é que se você tem uma base esses são dados baixos então nos ativos em um determinado momento se constalar um ativo que não existe esse ativo nunca vai sair de serviço porque ele nunca entrou então ou seja nunca vai se operar abaixo nessa base a lógica da argumentação seria essa e em síntese a retirada de ativos inexistentes da base de remuneração blindada parece ser providência mais do que meramente possível mas impositiva ao órgão regulador pelas seguintes razões que a análise comparativa entre as concessionárias para a validação dos laudos de avaliação jamais significou admitir a inserção de ativos fictícios na base que o regime tarifário do serviço pelo preço e o princípio da modicidade tarifária desautorizam interpretações que onerem o usuário do serviço com custos ineficientes quanto mais inexistentes que a blindagem da base não exclui a possibilidade de baixa dos ativos o que denota a necessidade de haver correspondência entre a valoração do investimento validado e a situação física real daqueles e que as exegeses que premiem a concessionária por sua negligência não devem prosperar diante disso conclui-se que não há impedimento a que ajustes pontuais sejam feitos na base de remuneração blindada de forma a que detectada a dissonância entre os investimentos reconhecidos na base e a situação física dos ativos dessa distorção seja corrigida embora a situação seja atípica e não esperada o normal é que sejam feitos tais ajustes pois as disposições normativas que versam sobre a blindagem da base de remuneração ressalvam expressamente as movimentações físicas decorrentes da baixa de ativos para tanto não há necessidade de se realizar a cada baixa o trabalho minucioso de revaloração de todos os ativos da base de remuneração a procuradoria enfatizou em sua análise que a blindagem unicamente assegura que a base não seja reavaliada o que embutiria mais risco aos investimentos feitos na atividade de distribuição de energia elétrica por afetarem as expectativas legítimas do retorno do investimento realizado em relação a investimentos que não foram feitos ou não estão mais imobilizados no serviço público não há expectativa legítima de retorno financeiro consequentemente a blindagem da base é indiferente já que ela não cristaliza a situação física dos ativos a nota técnica 547 da SFF emitida por ocasião da definição das metodologias do segundo ciclo corrobora esse entendimento quando assinala que para o segundo ciclo de revisões tarifárias foi definido que a base de ativos avaliada na primeira revisão tarifária de cada empresa seria blindada essa blindagem envolve a não reavaliação desses ativos tanto nas quantidades quanto nos preços a atualização dos preços se dará apenas pela aplicação do IGPM e sobre esse tema a procuradoria manifestou-se no seguinte sentido que a assertiva de que a blindagem envolve a não reavaliação de quantidades não significa que não possam ser baixados ativos que não estão em operação pois as baixas que são exceções normativas expressas a blindagem afetam a quantidades validadas na base de remuneração o que a área técnica quis afirmar e que restou consagrado no normativo ou que me parece é que uma vez decidido que um ativo não pode ser incluído na base essa decisão não pode ser reavaliada posteriormente a inclusão de ativos de outra banda deve seguir as regras das adições e a eletropaulo ressalta-se não contestou em momento algum a inexistência dos condutores elétricos baixados da blase unidade porém requereu que a prevalecer o entendimento de que ativos inexistentes devem ser retirados da base anel deveria incluir os ativos que supostamente teriam sido excluídos apesar de estarem em operação e alocados em serviços na distribuição e sobre esse assunto a procuradoria afirmou com que se concorda que o fato de existirem ativos que estão em serviço e não foram reconhecidos na base do primeiro ciclo não revela nenhuma impropriedade ou contradição por parte do órgão regulador pois é a essência do regime tarifário do serviço pelo preço que nem todos os investimentos realizados pela concessionária sejam remunerados na tarifa apenas os investimentos prudentemente e eficientemente o são a procuradoria da anel ressalvou entretanto que ainda que se assuma que os ativos cujo reconhecimento na base de remuneração da eletropaulo ora requer tenham sido provenientes de uma decisão eficiente de investimento sobejariam alguns offices no acolhimento do pedido no atual estágio do processo em primeiro lugar é de se assinalar que tais investimentos deveriam constar do laudo de avaliação da base de remuneração confeccionado por empresa avaliadora em parceria com a concessionária em entregues antes da revisão tarifária do terceiro ciclo o item 3.3 do módulo 10.1 do PRORETE estabelece que as distribuidoras dispõem de prazo de até 120 dias antes da revisão tarifária periódica para protocolar o laudo de avaliação assim o requerimento de inclusão de ativos na base após a homologação dos resultados do terceiro ciclo não pode ser examinado nesse processo sem embargo de poder ser reexaminado em outro momento de outra banda a que se permitiu o motivo pelo qual não constam da base de remuneração regulatória os ativos cuja inclusão da eletropaulo reivindica a hipótese mais provável é a de que eles não constavam no sistema de controle patrimonial da concessionária mesmo após ajustes efetuados na ocasião pela avaliadora em conjunto com a concessionária a se confirmar essa situação a decisão do anel de não considerar os ativos na base foi acertada uma vez que seria temerário reconhecer direito a distribuidora de oferir remuneração a partir de um investimento não comprovado nos registros contábeis ou por meio de base documental idônea que foi assim que se formou a base do primeiro ciclo se não se tinha um registro contábil naquela época no primeiro ciclo se tolerou o que chama-se de base documental idônea isso não aconteceu na base incremental na base incremental já a agência foi rigorosa e exigia então os registros contábeis mas quando se estava formando a base no primeiro ciclo podemos dizer que fomos mais flexíveis e documentação idônea era suficiente para permitir a inclusão dos ativos na base note-se que a anel se a anel tivesse reconhecido na base de remuneração do primeiro ciclo ativo nessa situação teríamos o mesmo problema que foi detectado no presente feito em relação aos 246 mil metros de cabo excluídos do terceiro ciclo ou seja o laudo de avaliação conteria quantitativos de bens não refletidos no sistema do controle patrimonial como já ressaltado não era esse o espírito da resolução 493 fecha aspas li aqui as ponderações da procuradoria então senhores diretores sobre esse ponto a procuradora poderia concluir o que constitui ônus da concessionária ao elaborar o laudo de avaliação apontar a existência de sobras físicas e comprovar mediante a apresentação de notas fiscais a realização do investimento por isso o fato de ter sido omitido alguns ativos existentes do laudo de avaliação da base de remuneração somente pode ser imputado a própria concessionária que além de deixar de efetuar os controles patrimoniais e contáveis como deveria não dá o devido tratamento às sobras físicas deixando de comprovar a realização dos investimentos por oportuno fecha aspas diz a procuradoria e diante dos fundamentos expostos entende-se que o pedido de reconsideração interposto pela Eletropaulo contra a possibilidade de ajustes pontuais na base blindada na hipótese de ser verificada a falta de sintonia desta com a realidade dos ativos efetivamente mobilizados em serviço deve ser indeferido passa-se agora então a análise dos demais pleitos da concessionária então no que diz respeito a baixa dos cabos a gente está acompanhando a decisão da diretoria no momento da aprovação das tarifas de que de fato a superintendência operou de maneira correta a SFF ao promover a baixa de ativos inexistentes subsidiariamente ao argumento relativo à impossibilidade de revisão de ativos pertencentes à base de remuneração regulatória blindada a empresa solicitou que os ativos pertencentes ao grupo 1 ativos imobilizados que nunca pertenceram a ETD Itaim e ainda não estavam em operação e aqueles integrantes do grupo 2 ativos que pertenciam à antiga Itaim mas posteriormente foram transferidos para outras estações transformadoras de distribuição deveriam ser considerados em sua base de remuneração regulatória sobre esse pleito a SFF esclareceu em sua análise que tais ativos foram transferidos para as outras subestações a empresa contudo não registrou a desativação desses bens tornando a ativá-los novamente na base incremental tal fato resultou na dupla consideração dos mesmos ativos na base blindada e na incremental e por consequente na remuneração do mesmo ativo em duplicidade e aqui eu transcrevo a análise da superintendência sobre esse ponto e diante disso a SFF retirou esses ativos da base blindada de onde foram desativados e manteve seu registro na base incremental acrescenta-se que em vista ao local a fiscalização comprovou que a subestação não mais existe havendo então um prédio de condomínios já acerca da discordância da Eletropaulo quanto a quantitativa de medidores ajustados pela SFF que passou de 1,62 para 0,36 a fiscalização informou que as glosas foram efetuadas mediante comparativo entre os quantitativos existentes no laudo fornecido pela empresa e aqueles observados no sistema comercial conclui-se que o número considerado pela SFF devem ser mantidos pois estão baseados em dados informados pela própria concessionária e verificados pela superintendência a Eletropaulo manifestou discordância quanto a reclassificação implementada pela fiscalização de bens administrativos que estavam classificados como máquinas e equipamentos de distribuição e segundo a Eletropaulo isso teria alterado a forma de remuneração de ativos que pertenciam à base de remuneração regulatória blindada incremental contrariando o conceito de blindagem da base em relação à reclassificação de bens pertencentes à base incremental a empresa cita os bens indicados na tabela constante do item 5,89 do recurso são a série de ativos esse pleito foi acatado pela SFF parcialmente com o que se concorda a reclassificação foi considerada apenas para os investimentos incrementais conforme a nota técnica 427 também relacionado ao tema concessionária preto ou a manutenção dos bens indicados na tabela constante do item 4,3,37 referente à telecomunicação na base de remuneração regulatória para o terceiro ciclo a SFF informou que entre os ativos listados pela Eletropaulo como desconsiderados pela fiscalização o único item desconsiderado foi o cabo telefônico por não mais existir os demais itens estavam considerados quanto ao pleito de revisão da quantidade total de transformadores de força reconhecidos em sua base de remuneração de modo a considerar o quantitativo efetivamente colocado a serviço da concessão a SFF apontou que a quantidade atestada pela fiscalização se baseou no controle de engenharia da própria empresa e aqui as informações do sistema georreferenciado encaminhados a ANEL pela concessionária confirma a adequação do número de transformadores aprovados pela fiscalização que se encontram em serviço análise dos pleitos referentes à base de remuneração incremental então que corresponde aos itens A a E do parágrafo 7 desse voto foram analisados e acatados pela SFF o que resultou na alteração do valor da base de remuneração da empresa quanto ao pleito da empresa de alteração do percentual de COINCA para inclusão dos medidores especiais abordado em reuniões na agência informa-se que esses já estão contemplados no cálculo da fiscalização A ANEL considerou o número de medidores constatados pela fiscalização que diverge do número de medidores apresentados pela Eletropaul Adicionalmente em relação ao CA de medidores os custos de mão de obra própria pleiteados são baseados em dados não aprovados pela fiscalização portanto eles não estão considerados A Eletropaul solicitou ainda autorização para reapresentar os documentos relativos às sobras físicas terrenos sem documentação comprobatória e conciliação físico contábil complementando-os com novos arquivos argumentos e esclarecimentos A esse respeito a SFF esclareceu que as sobras físicas alegadas no pedido de reconsideração já foram consideradas na base nos termos da regulamentação vigente e referentemente a terrenos a SFF afirmou não foram considerados na base pois a concessionária não conseguiu comprovar a propriedade em razão de serem objeto de discussão judicial Já em relação às sobras físicas e contábeis a SFF observou que a distribuidora encaminhou os mesmos arquivos já analisados pela fiscalização sem apresentar fato novo E diante das justificativas apresentadas pela área técnica concorda-se com o posicionamento zarado então de negar aprovimento especificamente a esses pleitos A Eletropaulo questionou ainda o pedido de formação do banco de preço argumentando que o fato de ter sido formado considerando a média dos últimos dois anos teria prejudicado a concessionária A empresa solicitou fosse utilizado novo todo o período incremental para sua composição Em resposta a SFF esclareceu que tal solicitação contraria o PRORET que determina que a exceção dos bens adquiridos no âmbito do regime do REIT o banco de preço deveria ser formado mediante análise de todas as compras nos dois últimos anos anteriores à data do laudo Não se deve acatar que é uma questão conceitual das regras do terceiro ciclo bastante discutido Quanto ao pleito referente à determinação de contabilizar na conta de obrigações especiais recursos provenientes de pedido de antecipação de ligação referente às resoluções 250 de 2007 e 368 de 2009 entende-se que tais recursos enquanto não fossem ressarcidos aos consumidores deveriam continuar sendo remunerados pois foram aplicados em ativos fixos e conforme o caso considerados prudentes pela ANEL A SFF não concorda com o pleito da Eletropaulo explicando que ao não fazer o lançamento como obrigação especial de valores que já deveriam ter sido devolvidos aos consumidores a empresa percebe ganho decorrente do aumento de sua base de remuneração concordas com a SFF no sentido de que a situação não pode ficar assim por muito tempo talvez até o presente ciclo de revisões também devem ser alocados como um componente financeiro reduzindo as tarifas enquanto isso não for feito não vejo motivos para a ANEL arbitrariamente modificar a forma de contabilizar esses ativos dessa forma esse pleito Eletropaulo deve ser acatado para que o tal valor não deva ser incluído em obrigações especiais elevando na mesma quantia a base de remuneração líquida da concessionária quanto a trajetória de perdas técnicas a empresa tem os seus argumentos e diante disso solicitou o cálculo de perdas não técnicas da concessionária fosse baseado em metodologia constante no estudo da tendência ou alternativamente no da própria empresa apresentado no pedido de reconsideração esse pleito não acolhe-se visto se tratar de aprimoramento metodológico e não de aplicação da metodologia definida no submódulo 2.6 do PRORET o cálculo das perdas não técnicas do terceiro ciclo da Eletropaulo seguiu os procedimentos e os parâmetros constantes dessa metodologia amplamente discutida na audiência pública 40 em reuniões na ANEL a Eletropaulo solicitou que para as distribuidoras que tiveram a revisão tarifária postergada o percentual de perdas não técnicas definido no terceiro ciclo foi-se exigido somente após a homologação dos resultados definitivos a esse respeito destaca-se que o tema não foi objeto do pedido de reconsideração interposto além disso esse assunto foi tratado durante o processo que resultou na homologação do resultado definitivo da revisão da Eletropaulo à época a diretoria considerou o argumento exposto na nota técnica 203 da SRE que fundamentou a decisão que resultou na emissão da resolução homologatória 1317 então aqui vamos resgatar a argumentação do colegiado que conforme a lógica do combate às perdas e a metodologia definida no PRORET somente haveria alguma desaceleração na trajetória de redução de perdas não técnicas caso o valor fixado fosse inferior ao mínimo encontrado que no caso da Eletropaulo foi de 8,5% e nesse sentido verifica-se que nenhuma das três possibilidades de flexibilização da trajetória de redução indicada no PRORET contempla a proposta da Eletropaulo de uma redução para o primeiro ano tarifário menor do que os demais anos cabe destacar que diferente do segundo ciclo em que a metodologia de perdas não técnicas representou inovação em relação aos ciclos anteriores ao definir as metas de perdas com base em modelos comparativos de benchmark a metodologia do terceiro ciclo é praticamente a mesma do segundo com aperfeiçoamento ou seja o sinal regulatório de redução de perdas sempre esteve presente estando as empresas cientes da necessidade contínua da redução de perdas seja vista a existência de benchmarks e nesse sentido a metodologia impõe que a empresa reduza perdas independente de saber qual a meta a ser fixada pela NEO a empresa tem sempre o incentivo de fazer o seu ótimo pois caso ela não se encontre na zona de saturação do combate às perdas qualquer redução adicional de perdas gera ganhos superiores aos seus custos foi a argumentação que preponderou a época e conforme consta do relatório que precedeu essa fundamentação o SFF após concluir a análise do pedido de reconsideração da Eletropaul e apurar o novo valor da base verificou que seria necessário promover ajustes nos investimentos incrementais que impactaram o cálculo do fator X e diante disso a área técnica concedeu 15 dias para manifestação sobre os ajustes efetuados a fim de resguardar o contraditório em resposta a Eletropaul reiterou os pleitos constantes do pedido de reconsideração em relação à base ao percentual de CA de medidores a contabilização como obrigação especiais dos recursos relacionados na resolução 250 de 2007 e 368 de 2009 e a base blindada que não foram conhecidos pela SFF pois o objeto da manifestação era apenas o fator X em relação ao recalco do fator X e a aplicação do fator de ajuste nas obrigações especiais a empresa sugeriu que o valor das obrigações especiais a ser deduzido do valor dos investimentos realizados como capital próprio e com capital de terceiro após a aplicação do fator de ajuste também fosse o valor resultante da aplicação do fator de ajuste a fim de evitar incongruências no cálculo e desconsideração de investimentos efetivamente realizados pela concessionária tal argumento não foi acatado pois as obrigações especiais segundo o PRORET são considerados como passivo financeiro portanto são passíveis de ajuste não são passíveis de ajuste a S. Eletropaulo concordou com o percentual do fator de ajuste aplicado sobre o investimento incremental apurado pela SFF e a distribuidora contudo requeriu que caso o anel desse provimento aos demais pleitos do pedido de consideração que os reflexos fossem considerados também na determinação do fator de ajuste aplicado ao fator X esses seriam os comentários senhores diretores e diante disso a partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos no processo 485000001812011 dígito 221 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Eletropaulo em face da resolução 1317 de 2 de julho que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica fixou a TURCH as tarifas de energia da concessionária e no mérito dá-lhe parcial provimento para estabelecer novos valores para a base de remuneração da Eletropaulo conforme listado a seguir ativo imobilizado em serviço da UIS atividade de distribuição deduzido os valores de servidões terrenos e entre outros sendo esta o valor de 1 bilhão 196 milhões sobre o que deve ser calculada a cota de depreciação totalizando 11.140.991.949,34 a base de remuneração líquida da distribuição de 4.676.632.453,09 a cota anual de depreciação média de 459.454.507,99 os investimentos realizados no período incremental que devem ser considerados no recalco do fator X de 1.052.259.387,08 e manter o percentual de perdas não técnicas da Eletropaulo definido na resolução homologatória número 1317 de 2012 é o voto em discussão vem aqui eu acho que uma unanimidade é que realmente como nós estamos imaginando quarto se precisamos realmente rever essa metodologia de validação de base porque não é uma tarefa fácil nem para distribuidora nem para fiscalização nem para a própria diretoria no sentido realmente de percorrer toda essa complexidade que é o processo de validação da base eu acho que realmente tem que buscar um processo mais simplificado que não é fácil é um grande desafio realmente aqui é uma amostra dessa dificuldade que é o processo mas parabéns ao doutor André e a equipe que trabalhou que realmente foi um voto bem exaustivo acho que percorreu todos os pontos de maneira completa no meu modo de ver essa questão realmente dos cabos nós já havíamos enfrentado essa questão quando o processo da revisão tarifária do terceiro ciclo e aqui eu acho que de fato na minha maneira de ver não tem como não excluir da base porque não tem sentido seguir remunerando um ativo que de fato está comprovado que não existe alguns aspectos aqui que foram abordados e eu quero manifestar minha concordância doutor André talvez aqui encomendar a SRE com apoio da SFF e as outras armas a SFF em especial que talvez no processo que está em curso de revisão da metodologia incorpore essa metodologia que precisamos discutir de como tratar essa questão dos tais passivos de devolução para o consumidor que não foram devolvidos eventualmente ainda não foram não operou a prescrição mas mesmo que não tenha ou que tenha operado eu concordo com o encaminhamento aqui do doutor André está lá parece nos itens 83 pelo que eu notei aqui que no meu modo de ver não concordo com esse encaminhamento que foi dado realmente pela SFF de que o fato de não ter sido devolvido justificaria uma transferência para obrigações especiais até porque essa obrigação de devolver ela continua e isso é um passivo da concessionária junto ao consumidor que antecipou então não pode transferir para obrigação especial a concessionária tem que seguir perseguindo o objetivo de devolver para quem de direito agora também não é correto que ela se apropria desse valor na medida em que isso se não for devolvido para aquele consumidor talvez seja o caso de devolver para os consumidores de um modo geral mas aí talvez um processo precisa ser incorporado num regulamento então talvez o melhor endereço para tratar essa questão é na revisão da metodologia do 4º ciclo que também concordo que não é o caso de uma maneira não prevista em regulamento determinar uma transferência do registro contra a propagação especial portanto esse tratamento foi dado pelo SFF também eu entendo que não deve prevalecer ele deve manter como passivo normal como sempre foi e a concessionária seguir no esforço de encontrar o consumidor e devolver caso ela não consiga eu acho que isso do ponto de vista tarifário tem que ser dado mesmo o tratamento mas eu acho que tem que ser previsto em regulamento não pode ser uma determinação ad hoc assim no meu modo de ver então eu portanto concordo com o encaminhamento do doutor André talvez aqui só sugerindo essa complementação de encomendar a SRE com apoio das áreas que incorpore na revisão que está sendo feita essa questão bem os outros eu acho que pelo que eu percebi aqui doutor André em relação a base veja-se mesmo a base de remuneração bruta aquela questão dos cabos como eu comentei todas as outras questões foram exaustivamente analisadas está sendo aqui proposto reconhecer um conjunto de pleitos de alterações da base e outros não que levaria a essa base bruta que está aí na linha cedo da decisão para 11 bilhões 140 milhões aproximadamente que compara-se a que havia sido até então reconhecida de 10 867 pelo que eu teria que está lá no relatório lá no começo portanto teria aqui um acréscimo da base bruta da ordem 270 milhões aproximadamente da base líquida na mesma direção um acréscimo da algo em torno de 120 milhões que é a base líquida agora de 4 bilhões e 676 compara com a 10 867 que tinha anteriormente desculpa com 4 554 que tinha anteriormente então dá um acréscimo da ordem desses 120 milhões e por último a cota de depreciação que tem um acréscimo da ordem de 11 milhões que era 448 agora está sendo proposto 459 então é uma modificação expressiva claro que nos números eletroval como foi dito todos os números acabam sendo muito expressivos o que também denota o esforço e a dedicação e o cuidado que foi analisado o recurso da empresa e avançou em relação a pontos que eu acho que realmente precisavam avançar então há aqui de fato também um registro da própria área de que realmente debruçou de maneira muito competente e exaustiva na questão e que fez eu acho que uma análise como deve ser feita bem eu teria essas considerações não sei se eu tenho esse caso da base de remuneração que é um dilema nosso desde o primeiro ciclo o primeiro ciclo eu não era diretor mas acompanhei os recursos que aconteceram depois que passei a diretor em 2006 eu acho que é um caso que apenas por sorte nós só tivemos dois casos mas também quando tivemos esses dois casos tivemos que rever alguma coisa na base foram dois casos importantes o caso Enesu e esse da Eletropaula em que esse caso então as discussões aqui nossas um ano e pouco atrás dois anos era todo mundo com a faca nos dentes discutindo eu digo por sorte porque a a maneira de fazer nossa ela é uma maneira inadequada caríssima e que jamais nós devemos repetir a maneira que a gente faz a base tem várias maneiras de medir eu sempre guardo esse exemplo que quer uma dava medir a área dessa sala um é medir com palitinho de fósforo um a um a outra é alguém olhar aqui acha que aquela parede ali tem em torno de 20 metros essa outra aqui tem em torno de 8 ou 9 metros faz uma conta acha alguma coisa em torno não vai dar exato mas pelo menos o método que foi calculado todo mundo conhece ele é preciso a base não o palitinho vai depender do tamanho do palitinho vai depender da pessoa que vai medir a base aqui eu tenho um caso aí da semig até está na pauta hoje a pessoa que trabalhou não estava aqui ou tirou férias ou se aposentou as outras pessoas não sabiam como tinha sido feito ou seja o tamanho do palitinho depende da pessoa e como ele vai contar também então apenas por sorte nós não tivemos problemas mais graves portanto como o Romeu diz é importantíssimo que no quarto ciclo não seja mais assim é um método caro muito impreciso quando a gente começou a discutir o terceiro ciclo eu até fiz um texto tem umas 10 páginas algumas pessoas aqui da ANEL recebeu que era um aposentado de 90 anos que descobriu que estava em audiência pública a revisão o processo de revisão tarifária da ANEL e ele tentou contribuir é um texto até meio para rir quem lê mas no final o velhinho desiste porque o neto dele é engenheiro que trabalha na agência reguladora não conseguiu explicar para ele como é que ele contribuía na audiência pública da base de remuneração algumas pessoas aqui da ANEL tem isso esse é o nosso método portanto eu repito por sorte nós não tivemos mais problemas esse caso específico eu tenho um voto no processo desde lá de trás um voto em separado em que eu achava que o caso do cabo deveria ser devolvido mas eu sou uma pessoa que eu eu recuo e uma maneira de recuar por exemplo é se avaliar se o faz sentido o setor elétrico passar por mais esse risco a gente pode dizer da maneira que for mas no fundo a gente blindou a base lá no segundo ciclo agora a gente está mexendo nessa base que foi blindada e isso pode resultar em algum risco a mais ou a menos portanto não seria difícil recuar mas o primeiro o voto do André está bastante completo bastante consolidado com posição da procuradoria eu acho que bastante coerente e depois eu ontem e hoje procurei ver de algumas pessoas o quanto esse risco para fazer uma coisa mais precisa representaria novamente para o setor elétrico e até não foi muita surpresa mas os poucos que eu falei de empresas e de bancos entendem que a surpresa seria hoje seria se a Anel fizesse o contrário a expectativa era de que o que está sendo proposto no voto da Anel era o que de fato poderia acontecer isso me deu um certo conforto para não recuar da minha posição porque eu teria plena condição de recuar porque eu acho que seja lá como for a gente impõe sim um risco a gente blindou uma coisa que disse que ia ficar blindada e na leitura da empresa a gente estaria desblindando o outro conforto é que a mesma nota técnica de 2002 conjunta SFF SRA agora não lembro o número a André referenciara várias vezes quando fala que ela seria blindada você fala blindada mas que ela seria completamente aberta a cada dois ciclos e eu entendo como completa é completa seria olhar tudo então talvez o problema quem blindou mais a base blindada foi quando no terceiro ciclo a gente resolveu manter a blindade e tirou o termo reaberto a cada dois ciclos de maneira completa portanto eu acho que isso dá um certo minimiza o impacto do risco regulatório de abrir uma coisa que a gente disse que não ia abrir agora eu André quanto a voltando agora aos temas menos menos detalhados eu por exemplo não prestei atenção lá atrás quando a empresa questionou as perdas não técnicas que a gente alterou a perda da empresa um ano depois retroativamente quando a empresa não podia mais agir para diminuir perda e a mudança do parâmetro foi feita com base em informação errada que uma distribuidora o benchmark teria mandado antes então eu não concordo que isso seja o pleito da empresa seja uma mudança metodológica não eu acho que é uma correção de um erro a empresa não tinha mais como agir uma perda retroativa e que a gente modificou porque mudou o dado de entrada da distribuidora que foi benchmark e mudou de uma maneira bastante grande é um número pequeno mas a mudança foi de quase 50% então isso eu não concordo eu achava que a gente deveria rever sim o parâmetro de perda da distribuidora o caso do ressarcimento dos consumidores isso eu concordo acho que eu tenho um voto hoje mesmo da Coelba em que a SFF utiliza o mesmo argumento de que como não ressarcia ou então transforma em obrigações especiais eu penso como Romeu e como você não deve ser assim até porque a empresa continua tendo uma dívida com os consumidores não deve ser até o fim eu acho que a data que você propõe de encerrar isso final do ciclo acho bastante coerente mas transformar em obrigações especiais eu acho que jamais outra coisa ainda sobre revisão ou não de base acho que talvez não fazer diferente como disse eu vim hoje aqui propenso até eu sou uma pessoa agora fiquei muito com medo de risco regulatório apesar de já ter um voto lá atrás mas mesmo em casos anteriores que a gente teve que rever que foi o caso da Inesul que é mais parecido com esse do caso do Cabo estou falando e o caso da Coelba que é menos parecido a gente fez a revisão mesmo com a base sendo blindada portanto a minha discordância do voto seu é só com o caso das perdas que eu achava que nós deveríamos rever para mim nós não estamos mudando metodologia e sim eu acho que é aplicando de maneira mais correta porque o número da metodologia na data da revisão da empresa era um aí um ano depois como a revisão dela foi feita um ano depois esse número alterou aí essa alteração a empresa não tinha mais como agir eu acho que como a perda regulatória é um incentivo para a empresa reduzir ela não teria mais como agir por isso que eu acho que a gente tem que rever o número para o caso da Eletropaulo eu queria fazer pelo menos uma consideração primeiramente comentar o relator e a equipe porque foi um voto bastante detalhado e principalmente também a procuradoria mas André eu fiquei deixei para mim falar ao final até porque eu acho que embora a NEO tenha essa preocupação sempre do risco regulatório que nós temos que ter mas a partir do momento que a gente identifica um erro tanto esse erro pode ser para mais ou para menos que nesse caso ele era um erro para mais dentro da base da empresa ele tem que ser corrigido porque isso mostra a coerência da agência em suas decisões se a gente encontra um erro e não faz essa correção aí sim nós estamos imputando um risco ao mercado então no mais eu acho que o voto seu está bastante coerente e abrangente em todos os aspectos bom só um assíntese aqui primeiro Romil a respeito das suas ponderações achei que ficou faltando aqui no voto o resumo que você fez eu já pedi aqui para incluir na versão final já vai estar entre o que foi aprovado naquele momento do terceiro ciclo e o que nós estamos adicionando agora acho que isso elucida aqui a compreensão porque é complicado aqui o pedido já vou acrescentar aqui no último paráfito do voto que você procurou fazer em sua fala segundo exemplo do que os outros diretores colocaram deixei para falar por último mas eu quero registrar aqui meu elogio a equipe da ANEL principalmente a equipe com quem mais interagir a SFF e um pouco também de interação com a SRE é um pleito denso complicado acho que o recurso se pegar volume de processo aqui tem a gente que vem fazer manifestação oral e costuma botar pilha de processo para mostrar a argumentação dele então eu devia ter trazido aqui o que era o pleito da Eletopaule e botar aqui na mesa para vocês terem ciência da quantidade de folhas exigiu um esforço e hercúleo aqui da equipe e a equipe deu conta do recado fizemos um trabalho competente registro aqui tanto a SFF tanto a SRE como também a procuradoria interagir bastante com a procuradoria nesse momento aqui na discussão dos conceitos da blindagem estão todos de parabéns pelo esforço pela dedicação e pelo apoio que deu ao relator e também não posso registrar aqui meu agradecimento ao meu gabinete sobretudo na pessoa do Cabral que se dedicou bastante no estudo dessa causa e na articulação com SRE SFF e procuradoria e acho que conseguimos trazer o que eu estava colocando hoje quando fui questionado se de fato a gente já tinha condições de analisar diante todo esse trabalho da dedicação que houve sobretudo nos últimos 20 dias com mais intensidade praticamente diariamente a gente já tinha conforto para abordar cada um dos pontos que foi trazido pela empresa e o que eu procurei tratar de forma sintética mas ainda ficou gigante o voto mas é porque o recurso também era de grande magnitude e também quero registrar que na instrução desse processo tivemos por diversas vezes tanto o meu gabinete comigo quanto as áreas técnicas da ANEL uma hora SFF uma hora SRE a própria procuradoria recebendo a empresa foram várias reuniões eu mesmo participei de algumas reuniões que duravam não menos de duas horas de ocorrência então exercemos aqui a interação ao extremo e isso é digno de nota bom sobre a questão das perdas Edivaldo o que acontece é o seguinte eu tenho sensibilidade foi um dos pontos colocados na última reunião que tive com a empresa que a Senei que era algo que tinha sensibilidade mas quando fui analisar junto com a equipe técnica a questão é que esse pleito ele não consta do pedido do recurso no pedido do recurso foi a solicitação para se alterar o benchmark mas em reunião que eles trouxeram o pedido de que naquele primeiro ano foi 2011 que o processo foi julgado em 2012 relativa retroativa 2011 então que quando julgamos em 2012 nós estabelecemos um limite de perda para 2011 é isso que está sendo questionado pela empresa olha não tinha conhecimento não tinha como atuar em 2011 para alcançar aquele limite isso não consta do recurso não tenho dificuldade nenhuma se isso tiver o conforto do diretor eles acatar o pleito como extra pedido e a gente decidir dessa forma mas foi mais devido a isso está certo que aí a gente e no que diz respeito a alterar o benchmark aí tem a argumentação técnica que a gente não consegue afastar agora isso aí de fato ele surgiu nas reuniões e não foi objeto do pedido do recurso então por isso que não trouxe no voto a análise nesse sentido mas se o colegiado entender razoável a gente pode recepcionar isso extra pedido e avançar dessa forma e quanto a participação financeira Edivaldo eu não compreendi pontualmente que o que a gente está fazendo aqui não eu concordei com você a gente não está acatando como obrigação especial não é isso está esperando o valor final e alocando isso como componente financeiro pensei que você tinha colocado alguma observação então seria a questão das perdas e aí eu coloco a reflexão aqui dos senhores o que foi feito não foi da forma como coloquei devido a não consultar do pedido eu acho que não tem problema de não consultar do pedido mas tendo aparecido durante reuniões e é um pedido legítimo eu não vejo desde que o que o Edivaldo colocou ali eu alinho com ele eu acho que está correto não tem por que não ser acatado o André da Eletro parece que quer fazer se for na linha do esclarecimento André por favor na verdade a gente não colocou o pleito numérico mas o pleito de que as metas foram retroativas dizendo que as metas de qualidade tiveram um tratamento diferenciado primeiro ano postergado e que a gente precisava que a agência subsegeramente desse uma solução pelo menos para isso isso consta do pedido de reconsideração o que a gente só fez foi avançar em fazer uma proposta firme de percentual eu também tenho aqui outro registro que as áreas estão atentas a isso que é também um cuidado que temos que ter realmente que tivemos no terceiro mas não conseguimos evidentemente apesar de todo o esforço que foi feito é que essa é uma consequência de uma situação muito inconveniente que a gente não conseguir fazer o processo tarifário na data em tempo do aniversário quando ela é feita e tem um efeito retroativo isso são efeitos digamos assim colaterais dessa questão que também é outro desafio para o 4 e 5 que a gente não deve deixar acontecer eu só queria fazer rapidamente uma consideração da questão da base até a proposta do que o Edivaldo comentou Edivaldo e você ainda que não estivesse muito diretamente envolvido mas acompanhou essa questão eu estive envolvido desde o começo quer dizer de fato lá no primeiro ciclo de revisão tarifária houve um grande desafio que todos nós conhecemos que realmente o histórico de formação do ativo imobilizado das constitucionais de distribuição não era um histórico muito conhecido as empresas não tinham um inventário da propriedade o controle patrimonial adequado então esse desafio de pegar um estoque de ativo formado ao longo de várias décadas e trazer para uma referência de preço qualquer que fosse a metodologia e se adotou naquela época a questão do VNR e ali sim envolvia necessariamente a questão do inventário da propriedade para saber o que que estarmos fisicamente tratando e até porque sabemos que a comunicação entre a área de engenharia que lida na cooperação manutenção instalação a parte física do ativo e o controle patrimonial nunca foi exemplar no setor elétrico então tinha certamente uma carência de conciliação dessas duas informações então realmente foi um grande desafio eu particularmente não tenho dúvida que ali se fez o melhor que podia fazer mas concordo com o Edvaldo que tem pode ter e sempre hoje você revisitar o assunto com a referência e com o nível de informação com a cultura do assunto que já se tem hoje aí você poderia até eventualmente ter sido feito melhor não é isso que o Edvaldo comentou mas eu estou só fazendo o comentário no sentido de que alguma imperfeição pode sempre existir naquela em qualquer outra base dado o volume de informação e a metodologia que se utilizou para apurar e validar a base quando se decidiu pela blindagem foi um pouco nessa direção reabrir por exemplo no segundo ciclo quando a Anel e as empresas só conseguiram fechar de fato a base do primeiro ciclo muito próximo já do segundo você iria repetir a mesma dificuldade para o segundo ciclo então blindou achei interessante o que o Edvaldo colocou que foi uma blindagem que tinha uma expectativa ou uma definição de reabrir no momento seguinte sabedor que éramos de que poderia realmente ter algum aperfeiçoamento que caberia mas de fato no terceiro ciclo de alguma maneira houve um reforço nessa blindagem vamos assim chamar que é a ideia não vai mais se reabrir aquele histórico aquele base que foi formado originalmente só se vai cuidar da questão incremental então esse histórico de regras e de formação da base eu acho que permite agora a gente repensar até com a cultura que nós já temos reforçando o que eu disse que o Edvaldo disse de buscar realmente uma forma menos complexa de fazer o processo eu acho que isso realmente é importante e inclusive o desafio que foi passado para a própria SRE porque ainda que seja uma regulação econômica em grande medida a base vinha sendo mais conduzida pela SFF e até para ter harmonia com todo o processo toda a metodologia e ter mais essa visão de sinal regulatório que eu acho que a SRE está com a incumbência de coordenar todo o processo de revisão inclusive a própria base com relação a perda eu acho que o que nós temos que ter mas me parece que isso concilia uma preocupação é que não foi só a Eletropaulo outras empresas também tiveram a revisão tarifária definida depois da data de referência então aquilo que seria um sinal regulatório não foi como convém dado de maneira antecipada em relação ao período para ele reagir ao sinal agora Edivaldo e também o voto do doutor André está muito claro é que houve de fato uma uma retificação das informações que de alguma maneira impôs uma alteração naquelas talvez aí tenha uma situação particular que possa sem fragilizar a lógica de toda a metodologia do processo eventualmente contemplar não sei se compreendi corretamente a questão talvez aí possa uma questão o meu só detalhar um pouquinho mais o pleito que foi feito relativa alteração de perdas foi um um pleito metodológico vou até pegar aqui o recurso eletropaulo é um parágrafo de cinco linhas vou ler aqui o que diz respeito a perdas no pedido que foi analisado em relação às perdas não técnicas pleiteia-se a revisão da trajetória de perdas não técnicas regulatórias da S eletropaulo para o terceiro ciclo tendo como parâmetro a exclusão dos valores de perdas não técnicas considerados outliers indicados conforme metodologia constante do estudo da tendência outliers em relação ao intervalo de confiança e subsidiariamente identificados conforme o primeiro estudo descrito nesse período de reconsideração outlier em relação ao desvio de projeção então é um pleito metodológico e ele foi respondido de forma metodológica que foi enfrentado quando da construção da metodologia então é isso que eu trouxe no voto que não foi acatado aí depois surgiu o argumento de que a revisão foi aprovada em 2012 ela tinha eficácia a partir de 2011 e que as perdas que seriam consideradas em 2011 só foram conhecidas em 2012 e que impediu a empresa de gerir os esforços para chegar àquele patamar aí o que as áreas técnicas ponderam é que a eletropaulo ela não foi a única distribuidora que passou por esse processo nós tivemos um rol de distribuidoras e que em nenhuma delas foi alterada a metodologia a gente passou pela mesma lógica da eletropaulo tiveram as perdas estabelecidas em 2012 valendo a partir de 2011 na tarifa e que existe o sinal metodológico de aprimoramento e melhoria contínua na busca da eficiência que o fato de isso ter sido definido em 2012 não prejudicaria a sua aplicação em 2011 então assim em síntese é essa questão no que está pleiteado nos autos é uma questão de mudar a metodologia a metodologia que nós estamos chegando ao final agora tiveram dois casos excepcionais mas muito bem fundamentados sobretudo na linha de degradação dos indicadores sociais das regiões onde a gente saiu da metodologia foi o caso da Celpa e da Amazonas mas são as duas empresas piores no ranking uma não tinha benchmark e a outra era a segunda pior que o benchmark era a Celpa que foi alterado também piorando as suas condições e teve o tratamento agora excepcional que foi dado na relatoria do Dr. Edivaldo pela Light mas teve toda uma estruturação para que isso ocorresse então ficou prejudicada a análise dessa coerência pelo fato de não refletir o que está no pleito o que está no pleito são mudanças metodológicas e aí eu não tive como não acompanhar a área técnica André acho que pelo que o outro André falou ali a coisa é um pouquinho diferente primeiro eu não sei se todas as outras distribuidoras que tiveram revisão postergada passaram pela mesma situação porque depende se o benchmark era o mesmo o que ele questiona é em 2011 já se tinha uma ideia do valor de perda tinha um número padrão tanto que foi estabelecido lá um número padrão que foi modificado depois desse número a metodologia é a mesma em função da mudança de um dado de entrada de uma empresa se eu não me engano é a Coelba é isso eu estou colocando uma coisa que está no recurso outra coisa que foi trazida agora o que está no recurso é o que eu li para os senhores mudando a metodologia o que foi trazido agora é isso que a tarifa foi estabelecida em 2012 e o patamar de perda em 2012 aplicando em 2011 é o que você resumiu bem aí eles colocam como é que eu iria atuar os esforços da empresa para um patamar de perda se eu não conhecia o patamar de perda ele até conhecia o problema é que quando chegou lá na frente mudou esse é o problema por causa da mudança de um número teve o detalhe da mudança do importante do benchmark dele que alterou André deixa eu ver o que lhe parece o demais diretor de sobrestar talvez esse item não sei o que lhe parece porque de qualquer forma o impacto de uma eventual alteração só se dará no próximo processo tarifário o que lhe parece de esse item a gente sobrestar item perda perda item perda só o item perda o item perda dado essas questões todas aqui de sobrestar e desdobrar um pouco mais essa questão o que lhe parece me parece adequado Romeu já que foi suscitada essa dúvida acho que é um bom encaminhamento vamos então vou destacar a questão só perdas agora fique claro que é só perdas não outro ponto e aí eu trago oportunamente aqui para o colegiado ok ok então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu o conhecer do pedido de reconstrução interposto pela eletropaula em face da resolução homologatória 1317-2012 que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da empresa fixou as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifas de energia elétrica da concessionária no método aliparcial provimento para estabelecer novo valor para a base de remuneração da eletropaula conforme a seguir então para o caso da base bruta é um novo valor de 11 bilhões 140 milhões de reais pouco mais que isso da base líquida 4 bilhões 676 milhões a cota anual de apreciação média de 459 milhões investimentos realizados no período incremental que devem ser considerados no recalco do fator X de 1 bilhão e 52 milhões e sobrestar exclusivamente o item de perda para que seja analisado aí numa próxima oportunidade não é isso? próximo item do fator X Obrigado.